Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso Senior Talk da Senior Talk Senior Tech Venture. Eu sou Fernando Potti, temos aqui dois ilustres convidados e convidadas. Logo, eles vão se apresentar. O nosso foco aqui no Senior Talk é conversarmos, refletirmos e discutirmos sobre uma longevidade ativa e qualidade de vida, trazendo temas super relevantes. No último bate-papo, tivemos a trilha da longevidade brasileira. Fizemos um debate muito legal. O Martin Henkel fez uma abordagem, o Marcos Vieira Souto também fez lá um debate e a Carla Giacomin complementou aquele debate com tópicos super legais. E o que ficou do nosso último bate-papo? No nosso último bate-papo ficou algumas pérolas, como o modelo de velhice que nós conhecemos não se encaixa na realidade do século XXI. Não é o sênior que está envelhecendo na era da tecnologia, mas é a tecnologia e o digital que está presente na era da longevidade. Então, esses modelos, essas discussões abrem para nós uma mudança de mindset, um repensar esse modelo de longevidade, esse modelo de viver, com certeza todos nós e todos que estamos assistindo diariamente devem fazer aquela famosa frase, puxa, estou me sentindo tão bem na idade que eu tenho, porque os modelos são diferentes. E hoje o nosso bate-papo é super legal. O nosso bate-papo, nós temos aqui o Gustavo Carricontes, ele é super conhecido pelo famoso podcast dele chamado ResumoCast. Então, ele vai apresentar aí um tema que é muito legal. É um tema que eu pincei de um livro, que é esse livro aqui, o DNA do inovador, do nosso amigo aqui, Clayton Christensen, e ele aborda os cinco highlights e ele tenta mostrar o que os grandes inovadores têm que se diferenciam daqueles que não conseguiram o sucesso esperado. E o que é mais interessante nesse livro é que ele coloca que essas cinco variáveis são variáveis que você pode aprender. Olha que legal. Aí vamos para a doutora Maria. A doutora Maria é a nossa convidada, ela vai se apresentar também. E qual é a ideia? Assim que o Carricontes terminar de falar, dez minutinhos, que ele vai explicar lá esse framework, a doutora Maria vai fazer uma análise desse debate à luz do empreendedorismo sênior. Lembrando, pessoal, que a gente tem vários casos de sucesso, depois eu vou comentar sobre isso, vários casos de sucesso de empreendedor sênior, e isso não é nenhuma novidade. A novidade é que nós ainda estamos amarrados com um etarismo cruel, que exclui as pessoas da sua dinâmica do dia a dia, e você, que sente essa dor e esse debate nas suas costas, você acredita que é um problema seu. Não é um problema seu, é um problema estrutural de uma sociedade que ainda acredita que as pessoas, numa determinada idade, não podem mais estar ativas. É o que a gente vai discutir e o nosso foco é o contrário, é permitir que você possa usar o máximo da sua potência, o máximo da sua competitividade, o máximo da sua alegria para fazer aquilo que você sempre quis fazer, independente da idade. Vou dar uma parada, porque senão eu não fico quieto, e vou passar agora para o meu amigo aqui, Gustavo Carricontes. Gustavo, você tem aí seus dez, quinze minutinhos para fazer sua apresentação. Obrigado. Obrigado, Fernando. É uma honra estar aqui. Olá, doutora Maria. Eu vim aqui, Fernando, a proposta é eu compartilhar um pouco sobre um conhecimento que veio de um estudo feito pelo Clayton Christensen, que é o autor do Dilema do Inovador, que é uma grande obra, a obra referência da vida dele, mas ele também teve outras obras, uma delas é o DNA do Inovador, que o Fernando já mostrou aqui, e nesse livro, o DNA do Inovador, ele é fruto de uma pesquisa com diversas celebridades aí do empreendedorismo, incluindo Steve Jobs, dentre outros, e nesse livro ele tenta responder essa pergunta, o que os inovadores, as pessoas que criam modelos de negócios disruptivos, que fazem isso de uma forma tão natural e intuitiva, o que essas pessoas têm, é claro que não é o DNA, mas o que ele está falando ali são de competências, quais são essas competências que esses inovadores demonstram, que são evidenciáveis através de amostragens e os estudos ali que ele descreve no livro, e que são comuns entre eles e que proporcionam esse ambiente de inovação ao entorno ali de um grande inovador, e ele, obviamente, como ele é americano, professor de Harvard, ele utilizou exemplos dos Estados Unidos, mas esses exemplos aí de inovadores, eles estão por toda parte, né? Então, a primeira parte da minha apresentação, eu tenho que descrever, eu trouxe aqui exemplos e analogias super práticas, o que que significa competência, o que que é uma competência? Até se o Leandro puder tirar essa imagem por enquanto, eu vou explicar o que é uma competência, depois a gente entra nas competências dos inovadores, obrigado, Leandro. Então, vamos pensar assim, gente, o que que é uma competência? Uma competência, as competências, elas têm sido estudadas há muitos anos, décadas aí, por várias áreas do conhecimento humano, desde administração de negócios, recursos humanos, a psicologia, e ela é muito importante para a inovação e para a criação de novos modelos de negócios, porque quem cria modelos de negócios, as startups, né, que a gente fala tanto, são seres humanos, são talentos, e a competência é uma forma que é aceita, e que é extremamente precisa para medir a qualidade desses talentos. Então, existe uma, o C, H, A, o CHA, em português, em inglês, é o K, S, Knowledge, Skills e Atitude, K, S, A, em português, C, H, A, e o C significa conhecimento, H, habilidade e A, atitude. Uma competência, ela pode ser descrita através dessas três partes. Então, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que quer demonstrar a competência de andar de bicicleta, por exemplo, ok? Ela precisa ter um conhecimento teórico sobre como andar de bicicleta, mas não basta, imagina ler uma enciclopédia sobre andar de bicicleta, conseguir nomear todas as partes de uma bicicleta, conseguir descrever os movimentos de andar de bicicleta de uma forma até bem precisa, não quer dizer que essa pessoa tenha a habilidade, que já é o H do CHA, de andar de bicicleta. Então, ela precisa primeiro adquirir o conhecimento, depois adquirir a habilidade e praticar a habilidade, demonstrar a habilidade de andar de bicicleta. E aí, para realmente andar de bicicleta, que é o momento, aquele momento mágico que a pessoa vai demonstrar a competência que ela tem de andar de bicicleta, ela precisa ter atitude, ela precisa querer andar de bicicleta. Esse exemplo simples que eu dei sobre andar de bicicleta, ele pode ser transportado aí para competências muito mais sofisticadas, como comunicação, liderança, pensamento lógico, atenção a detalhes, capacidade de programar um computador, a gente pode quebrar através do CHA. Então, uma competência é a demonstração de algo que, quando a gente fala de recursos humanos e talentos humanos, algo que pode agregar muito na criação, por exemplo, de um ambiente inovador. Então, nessa linha, o Clayton Christensen, ele identificou nos estudos dele, aí sim eu peço para o Leandro que compartilha a tela, por gentileza, ele identificou cinco competências. Até agora, Fernando, como é que está? Está muito rápido? Está legal? Querem fazer alguma pergunta? O Gustavo está super didático. Eu, depois que terminar essa apresentação, vou até pedir um certificado para você, que estou me sentindo mais culto do que eu entrei. Legal, eu anotei várias coisas aqui que você falou do CHA, do conhecimento, da habilidade e da atitude. E é muito legal a gente ter, o Carriponte, essa base, uma base onde todos nós vamos caminhar juntos e crescer juntos. Então, você está nos dando esses frameworks, isso é muito bom. Pode continuar. Está legal. Então, continuando aqui, falando agora, então, desse diagrama, que está no livro do Clayton Christensen, a primeira parte da esquerda, que está em cinza, onde está escrito desafiar o status quo e arriscar, que tem até uma anotação ali, coragem inicial, ele escreve, ele tem um capítulo no livro que fala sobre isso, que é como se fosse uma chama, uma faísca, não é com todo mundo o que acontece, é como se fosse um momento de realização, é como se fosse aquela parte mais motivacional do discurso que vai colocar em ação um determinado inovador para que ele comece a inovar, propriamente dita. Mas, hoje, a gente vai focar nessa parte verde, que tem os números que estão no meio, que são, propriamente, as competências, que, se esse inovador tiver essas competências, ou se ele desenvolver, ou se ele trouxer para a equipe dele, ele ou ela, pessoas que possuem essas competências, depois de ter tido aquela chama, aquela ideia inicial, ele vai prosperar de uma forma muito mais provável. Então, a gente vai explorar, então, essas cinco competências dos inovadores. Vou falar das primeiras quatro e da quinta, de uma forma isolada, vocês vão entender por quê. Vamos começar, então, falando sobre a competência, que o Clayton chama aí de observar. Observar, eu trago o exemplo aqui de um fotógrafo. É aquele momento de presença. A presença é um assunto muito sério, viu, gente? Tem livros e livros aí escritos a respeito de presença. O poder do agora é o mais clássico. O Eckhart Tolle está lá no resumo cast. E a presença, ela pode ser desenvolvida, a habilidade de nos mantermos presente, através, obviamente, da meditação, existem várias outras formas. Ou, então, reduzir a ansiedade e nos mantermos presente é uma ótima dica para estimular ou desenvolver a competência de observar. Observar significa, Fernando, eu estou falando aqui, a gente está conversando, por exemplo, uma conversa, e você não está tentando adivinhar a próxima palavra que eu vou falar ou já pensando na resposta. Sabe aquela situação? É muito comum. Eu faço direto também. Conversando com uma pessoa, já estou tentando pensar na resposta que eu vou dar para a pessoa do que ela está falando, mas ela nem acabou de falar. Então, como é que eu posso dar uma resposta baseada em uma coisa que eu nem escutei ainda? A competência de observar, então, ela está muito... Ela é muito parecida com a capacidade de um fotógrafo tirar fotos. Eu sempre gosto de associar a tirar fotos. fotos sem emitir julgamentos, sem iniciar os questionamentos ainda. Então, por exemplo, em um contexto de um empreendedor, vamos supor que eu quero desenvolver um aplicativo ou uma solução no ramo de transporte público. O que eu posso fazer para observar? Eu posso passar uma semana andando de trem, de ônibus, conversando com as pessoas, observando os comportamentos das pessoas, os desafios, os problemas que as pessoas enfrentam na hora de se deslocar em transporte público, totalmente de uma forma sem emitir julgamentos e utilizando aí essa arte que pode ser desenvolvida. Gustavo, pode falar. Como eu não consigo ficar quieto, eu até tentei me amarrar aqui na cadeira, mas eu quero comentar alguma coisa maravilhosa aqui. Não se amarre, não se amarre. Não, não, é muito legal, o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, olha que interessante. Pega a palavra observar e brinca com ela. Por quê? A gente acha que observar vai ter um método específico onde nós temos que seguir. Não, o que o Gustavo Carriconte está nos trazendo é o que você vê quando vê alguma coisa. O quanto, Gustavo, que a gente consegue, dentro de práticas, talvez práticas não tão ortodoxas, a gente consegue efetivamente observar e visualizar esse panorama que está na nossa frente. Eu sou um colecionador de orquídeas, então fui muito treinado quando entro nas florestas da Amazônia, para onde viajo, conseguir adequar o meu olhar na calma necessária para poder identificar as orquídeas perdidas naquelas matas que visito. Muito legal, bacana essa questão da palavra observar. Vamos guardar aí, galera, na memória dois, são pedaços de Lego que o nosso amigo Carriconte está passando para a gente para que depois a gente possa construir um cenário bonito. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fernando. Então, observar é a arte de desvendar o invisível para um contexto do empreendedor. As dicas que eu deixo, observe clientes, observe problemas, observe empresas, competidores. Use o Google para observar. o Google é uma ferramenta fantástica de observação. Observe coisas que lhe agrade, coisas que lhe desagrade também, muito útil, e utilize todos os seus sentidos para a observação. Então, vá a campo e realize observações. Agora, vou passar para a segunda competência extremamente importante para um inovador, de acordo com o estudo do Christensen, que é a competência de questionar, que é a capacidade de realizar boas perguntas. E se você já observou, realizar uma boa pergunta sobre o que você observou é uma consequência natural. Muitos empreendedores pulam direto para a parte de fazer perguntas, o que não está totalmente errado, mas se você faz perguntas com mais matéria-prima que observou, as perguntas tendem a ter melhores qualidades. Então, quando eu falo sobre essa competência de questionar, fazer pergunta, as perguntas são um catalisador criativo que dão possibilidade das outras competências da inovação acontecer. Pergunta é como uma chave mestre, Fernando, que abre portas, ela abre portas boas, abre portas ruins também, mas você fazendo boas perguntas tem a possibilidade de olhar dentro dessa porta e decidir se vai seguir por aquela porta ou não. e o Christensen traz dois tipos de perguntas que são aqui nesse domínio do empreendedorismo muito úteis, as perguntas que definem território, então perguntas de investigação, imagina um investigador, um policial investigando a cena de um crime, ele está coletando epistas, coletando evidências, muito parecido com um médico que está realizando um diagnóstico. Então perguntas sobre qual é o problema, o que está por trás desse problema, qual é o real, o gargalo de tal problema, qual é a real causa raiz de determinado problema, por que as pessoas enfrentam determinada dificuldade, essas perguntas são muito poderosas para mapear, definir o território. E aí o Clayton, ele propõe aqui o segundo tipo de perguntas, as perguntas para sacudir o território, essa expressão que ele usa. Então, depois de mapear o território, as perguntas para sacudir o território são aquelas perguntas do inovador. Por que as coisas têm que ser assim? Será que essas coisas não podem ser diferentes? Como eu posso fazer para construir algo diferente para resolver esse problema? Então, essas perguntas que eu falei agora seguem mais uma linha de se aproximar mais da solução. Porque as perguntas anteriores, elas definem, elas são muito conectadas com o problema. até em um pitch de startup, a gente sempre recomenda que as startups sempre começam descrevendo o problema que resolve e em um segundo momento a solução. Então, já é uma forma muito poderosa de se conectar e desenvolver essa competência aprendendo ou incorporando no seu próprio vocabulário esses estilos de perguntas sobre as coisas. Então, é fundamental seguir esses passos de primeiro observar, definir o território. Por quê? Porque você vai ser um empreendedor mais eficiente assim. Você vai conseguir fazer melhores perguntas sobre como mudar as coisas se a sua contextualização do que está errado ela for mais precisa, mais presente, mais conectada com a realidade. Aí eu posso passar aqui para a terceira competência do inovador que é a competência de networking aqui. Quem for ler o livro, gente, eu mudei um pouco a ordem da forma como ela está apresentada no livro porque da forma como eu estou explicando faz um pouco mais sentido com esses exemplos que eu estou dando. Mas quem for ler o livro vai perceber que essa ordem está levemente invertida. Mas deixa eu falar aqui sobre networking mas não é qualquer tipo de networking. A competência de networking que o Clayton detectou nos inovadores ela é um tipo especial de networking onde o inovador leva para o seu networking essas perguntas e essas observações do problema que ele fez nas etapas anteriores. Então não é um networking social. O inovador ele pergunta coisas para o seu networking tipo o que você acha desse problema que eu observei? O que você acha dessa solução que eu estou pensando para solucionar determinado tipo de problema? Não é aquele networking social para até é uma forma de estabelecer relacionamento mas o empreendedor ele busca novas ideias desse networking ele usa o seu networking para adquirir novas ideias. Aí o exemplo que eu trago aqui é o Mastermind um Mastermind que chamava The Vagabonds alguém já ouviu falar desse Mastermind aí? É um Mastermind que tinha nada mais nada menos do que Harry Ford Thomas Edison o Firestone e o John Burroughs esses famosos nomes aí da história eles se reuniram em um Mastermind criando um networking explorando o mundo através de automóveis que eles mesmos construíram e o resultado desse Mastermind foi a indústria automobilística da forma como a gente conhece hoje e a criação da linha de produção dos automóveis então uma grande forma de realizar networking mas o networking que está voltado a testar ideias e soluções inovadoras é direcionar o teu networking para observar o mundo realizar perguntas e ter necessidades novas junto com pessoas que tem mais ou menos essa mesma competência alinhada e é uma competência que a gente pode desenvolver por exemplo a gente foi agora no fim de semana no Bossa Summit quem é que fez networking lá perguntando para as pessoas qual é o teu maior desafio na tua no teu nicho health tech saúde o que você está olhando como tecnologias inovadoras nessa frente então faça um network mais um network mais sofisticado e direcionado a perguntas que vão te trazer insights sobre problemas oportunidades e possíveis formas de criar novos modelos de negócios estou trazendo muito essa discussão aqui para a minha área que é o empreendedorismo então mas existem outras formas de abordar essas competências em Carrico só para registrar para cada palavra que você está nos apresentando observar questionar agora o network você traz também junto uma nova maneira de trabalhar essas palavras então a gente tem o network e aí o que acontece ao observar e questionar nesse network o que a gente quer fazer é levar essa observação esse questionamento para poder interagir com esse ecossistema legal boa agora vamos para o experimentar experimentar é a quarta competência e aqui eu trago o exemplo do Leonardo da Vinci quem é? conhece o Leonardo da Vinci o Leonardo da Vinci era obcecado por experimentar ele dissecava cadáveres humanos em uma época que a gente não sabia nada sobre o corpo humano então através dos desenhos dele dos músculos da forma como ele dissecava os nervos os vasos sanguíneos os órgãos os artistas começaram a aperfeiçoar a sua obra de arte os pintores um exemplo do trabalho do Leonardo da Vinci foi uma das primeiras descrições que foram feitas sobre o sistema circulatório humano e como o coração funcionava ele sem ter o acesso de eletrocardiogramas imagens ele conseguiu idealizar a forma como o sistema de circulação humana funcionava só dissecando coração e vasos olha que fantástico isso gente e o empreendedor ele tem essa eu vou dar alguns exemplos que eu pratico pessoalmente quando eu tento experimentar novas coisas então eu assino softwares aquelas trials demos faço demo de software para aprender como softwares funcionam eu testo ferramentas aqui online conheço empreendedores que desmontam produtos eles compram códigos de computadores para entender o que tem dentro existem pessoas que desmontam iPhones e produtos altamente sofisticados para entender conhecer o funcionamento interno e construir um MVP também agora a gente já começa a falar sobre startups é uma forma fantástica também de experimentar o MVP ele foi feito para isso Fernando o MVP ele tem esse conceito por trás ele tem o conceito de ser um instrumento de experimentação porque ele te traz resultados e números mensuráveis sobre o resultado da tua experimentação então existem várias formas de experimentar e usar essa essa competência como um inovador e eu vou passar agora para a última competência que é a mais fácil de todas depois de eu ter explicado tudo isso que eu falei e é a competência que está relacionada com essa palavra que está tão em moda que é nexalista o nexalista é quem consegue associar é que tem uma cabeça de hiperlinks é uma cabeça que consegue entender diversas informações e como elas se correlacionam de uma forma como ninguém ainda conseguiu prever ou antecipar de uma forma nova de uma forma inovadora e é daí que surge a inovação a conexão de todas essas competências com essa que o Clayton chama de principal que é a competência de associar e aí eu trago o exemplo até que ele usa no livro que é o mais óbvio que é o Steve Jobs o Steve Jobs ele todo mundo acha que ele criou tudo do zero mas na verdade não o iPhone ele veio de diversos outros componentes aparelhos todos os aplicativos que estão aqui dentro o próprio mouse e o computador os primeiros macbooks o Steve Jobs fez uma visita lá para Xerox e visualizou que eles tinham desenvolvido o mouse foi lá na Microsoft trouxe o sistema operacional e ele foi montando partes de vários quebras-cabeças e conseguiu utilizar essa competência da associação para estabelecer uma visão de produtos de liderança para os times técnicos deles que seriam os especialistas e os generalistas nos times técnicos mas ele como um nexalista conseguiu através de já ter nascido dessa forma obviamente ele nasceu assim mas algumas pessoas conseguem desenvolver essa competência ele conseguiu trazer a visão da associação e liderar uma empresa para ser uma das empresas com maior valor de mercado do mundo em algumas décadas o que foi um grande feito e só para finalizar tem um livro ele é muito mais rico ele traz vários outros exemplos e várias outras coisas a respeito mas só para finalizar o Clayton Christensen ele afirma que os inovadores eles passam mais de 50% do tempo deles envolvidos em atividades que requerem uma ou mais dessas competências que são treináveis como qualquer competência então o que eu tinha para falar é isso não quero me estender mais eu gostaria de escutar então aí os feedbacks da doutora Maria do Fernando maravilhoso pessoal é o pessoal que está nos assistindo eu sempre comparo essas debates que a gente faz aqui no Senior Talk como pinturas de Romero Brito você sai jogando as tintas vai borrando as imagens e a gente vai construindo os nossos quadros isso é muito legal você ainda vai lá buscar Leonardo da Vinci você foi cruel com a gente porque o cara realmente era um cara que experimentava demais antes de passar para a doutora Maria de Melo eu queria só fazer um foco aqui uma reflexão rápida porque é maravilhoso quando a gente fala desafio desafiar o status quo o inovador é aquele que não ele não está na sua zona ele não tem a zona de conforto ele sempre quer mexer então ele observa ele questiona ele tem network que ele experimenta ele associa porém Gustavo olha que coisa legal pessoal porém isso aí é extremamente difícil não porque vocês ou nós não tenhamos competências mas o nosso modelo de educação não permite eu tenho um exemplo claro eu sou de uma família de nove irmãos eu era insuportável na escola eles só não me queimavam porque eu não podia mas me amarravam porque eu queria questionar eu queria observar eu queria fazer network eu não ficava quieto então quando o o nosso amigo aqui o Christensen ele traz o conceito de inovação disruptiva vale a pena aí a professora Maria pode explicar melhor para a gente o conceito de disrupção é um conceito que se usa muito na pedagogia escolar a criança disruptiva eu era uma criança disruptiva hoje eu me sinto super orgulhoso mas na época ser criança disruptiva era aquela pessoa que não seguia as regras que estava infernizando a escola e minha mãe era sempre chamada lá Gustavo para puxa esse menino não para quieto então hoje a gente vê o quanto que é importante a gente ter essas cinco características e fechando para passar para a doutora Maria é muito legal a gente ver essa transformação Gustavo e você faz isso com muita habilidade traz essas cinco categorias para nós é muito legal a gente ainda vê que as instituições de ensino estão formando alunos para o mundo que está acabando porque se você questiona demais se você faz muita confusão não é legal e aí a gente pode trazer isso também para as organizações o quanto que a organização permite que você observe que você questione que você vai lá fazer os seus network e muito mais se você faz a sua experimentação então isso é legal esse debate aqui menos um debate de apresentar conceitos e mais a gente tentar olhar dentro da nossa musculatura como derreter essas amarras e aí eu passo para a doutora Maria de Mello pessoal se eu fosse ler o currículo dela é maravilhoso mas ela vai poder se apresentar tem me ajudado muito tem feito um trabalho maravilhoso na área do empreendedorismo da inovação da área sênior e a maior característica que a nossa convidada tem ela é extremamente objetiva e crítica entendeu ela vai lá e fala mesmo e discute e isso é muito legal doutora está com você aí as suas palavras obrigada Fernando e para mim é um prazer estar aqui hoje e participar exatamente dessa discussão ok vou resumir numa palavra atualmente eu sou pesquisadora professora sênior em inovação e longevidade na escola de medicina mas ao longo da minha vida eu passei por muitas outras atividades profissionais o Fernanda eu fiquei feliz demais quando você falou que era uma criança do jeito que você era porque eu continuo do mesmo jeito né então assim eu tenho uma alma empreendedora e acho que é por isso até que eu me sinto super confortável você tem ideia eu fui expulsa de um curso que eu estava fazendo para tirar um brevê de tanto que eu perguntava aí o professor falou assim ele me convidou a retirar Maria não dá aqui é o básico você vai aprender né então por aí então gente hoje eu quero tentar fazer uma correlação com vocês dos conceitos que o Gustavo apresentou que eu adorei né eu já conheci o livro mas a forma que ele apresenta é muito didática e muito boa e muito apropriada com os conceitos do empreendedorismo sênior né eu tenho como desafio da minha vida inteira tentar demonstrar para a sociedade que a população que envelhece não é só ônus é bônus né é um bônus a gente ter pessoas envelhecidas amadurecidas e experiência ao nosso lado o que pega é justamente o que o Fernando tentou trazer que é o modelo cultural que nós temos de visão desse envelhecer ou das pessoas idosas né então nesse sentido eu tenho trabalhado com a formação de pessoas idosas tornar pessoas idosas empreendedoras né então eu tenho trabalhado nos últimos dois anos com o empreendedorismo sênior como um dos pilares de inovação e longevidade num projeto maior que nós temos na escola de aula de medicina da Unifesp São Paulo então eu vejo né que o empreendedorismo sênior ele pode ser uma das respostas para a escassez de emprego e de renda entre as pessoas idosas entre outras consequências do envelhecimento populacional que acontece não somente no Brasil mas no mundo como um todo estudos e iniciativas desse campo de conhecimento destacam a importância de outros fatores além da sustentabilidade financeira que o empreendedorismo sênior pode gerar a primeira coisa a conectividade social como meio contra o isolamento social o isolamento social é uma das síndromes geriátricas que nós mais preocupamos dois a autoconfiança pessoal levando ao empoderamento social e psicológico dos empreendedores então falando em empoderar as pessoas idosas terceira habilidade conhecimento experiência que também estão fortalecendo o capital humano no mercado de trabalho e a gente sabe da resistência que o nosso mercado de trabalho tem hoje em empregar ou recolocar pessoas há muitos 50 anos né então a sustentabilidade econômica desses negócios novos negócios os startups estabelecidas não é o objetivo principal desses empreendimentos embora o que a gente tem trabalhado nos nossos programas de empreendedorismo sênior é justamente isso é a sustentabilidade e daí eu queria que por gentileza se o Leandro pode voltar o slide que o Gustavo apresentou o Fernando você já passando do tempo você me avisa não tá ótimo doutora tô adorando eu adorei né que nós dois somos muito iguais né éramos insuportáveis por isso que o Gustavo devia ser insuportável né ele foi fazer os questionamentos lá no resumo cast pois é eu acho que por isso que eu estou aqui né então uma das coisas que eu queria falar é o seguinte quando o Gustavo trouxe pra nós o conceito do que é uma competência né conhecimento habilidade e atitude quando nós envelhecemos mesmo que nós não queiramos a gente acumulou muito conhecimento vocês não concordam comigo? de diversas áreas do saber então faz parte do processo natural de envelhecimento independente do seu nível socioeconômico um acúmulo de conhecimentos habilidades quando nós estamos mais velhos a gente já tem mais clareza de quais são as habilidades que nós temos e quais aquelas que nós não temos então fica muito mais fácil até desenvolver estratégia de compensação ou de negar eu não vou lidar com isso porque eu não tenho essa habilidade e atitude a atitude ela vai sendo lapidada à medida que a gente vai ter interação social então é esperado que a pessoa madura tenha atitudes mais apropriadas embora eu pense que o Fernando e eu por exemplo a gente nunca vai ter mas tudo bem a gente faz terapia peleja por isso não é Fernando mas é esperado que a gente vai lapidando as nossas atitudes ao longo da vida e isso que gera então as competências aí quando diante desse slide que o Gustavo trouxe para nós que eu adorei porque sintetizou muito bem o que a gente está querendo tratar aqui hoje e eu estou pensando na população mais velha o que eu percebo que hoje é inibido entre as pessoas idosas vamos falar dos 50 anos ou mais e é inibido eu acho que é por um contexto eu diria sociocultural e econômico das nações não vamos falar de Brasil essa é só da coragem inicial eu sinto que precisamos dessa fagulha as pessoas têm até ideias e começam a pensar em novos negócios mas essa coragem de gerar um novo negócio ela ainda tem sido inibida eu diria na nossa cultura então quando um programa nacional de promoção dos direitos da pessoa idosa coloca não atualmente até mudaram essa visão mas quando há 5 anos 10, 7 anos atrás colocava que as atividades de lazer deveriam ser prioridades para as pessoas idosas para mim é pão e circo então a gente na verdade está inibindo essa coragem inicial de gerar mudanças não somente econômicas mas sociais que sejam disruptivas e que possam promover o bem-estar social de uma nação então eu sinto que a gente tem uma inibição sociopolítica dessa coragem inicial e daí o nosso papel com educadores de empreendedores sênios de fazer que isso volte e aí aquela história da autoestima e tudo mais ok agora dito isso esses padrões do comportamento do DNA do inovador observar então há pessoas como eu como o Fernando não posso falar do Gustavo que eu estou conhecendo hoje a gente tem dificuldades de observar porque a gente já fica querendo adivinhar o que vai acontecer aí a Karen Kroll que escreveu no chat ela colocou muito legal o que é essa história de observar é ficar aqui no presente agora sem tentar adivinhar ou prever aquilo que vai acontecer e as pessoas à medida que envelhecem e a gente vai eu incluo e a gente vai se deparando com com o tempo que ainda está para ser vivido e ele diminui né então hoje eu tenho 57 anos eu acho que eu vou viver sei lá até os 75 77 só falta tipo 20 anos olha eu já vim 57 eu vou viver o meu hoje agora de uma forma muito mais presente e com meu meu potencial de observação ele aumenta mesmo que eu tenha um diagnóstico por detrás de ansiedade que seja ok a partir de uma observação bem feita é de onde surgem os questionamentos que fazem diferença de começar a questionar a realidade considerando aquilo que nós já vimos que compõe as competências eu já tenho conhecimento armazenado e selecionado e analisado que me permite que potencializa os tipos de questionamento que eu posso construir agora o networking eu chamo do que isso que o Gustavo colocou como networking o networking técnico específico daquela atividade que eu estou pensando ali que eu estou desenvolvendo e isso é algo que pode ser construído e eu sinto que entre os empreendedores sêniores muitas vezes esse é um outro aspecto que a gente tem que facilitar que nós podemos agir como facilitadores desenvolver o MPP experimentar nós temos pessoas que são mais pragmáticas que gostam que nem o Fernando falou que gosta de pessoas que o desmontam e mortem pessoas que são assim e outras não e daí a composição e o reconhecimento dessas habilidades que nós percebemos que ao longo da vida nos torna mais fácil faz mais fácil também a gente criar possibilidades de experimentação dos nossos adventos e aí associar associar é algo que se torna muito mais relevante e eu diria até facilitador para as pessoas que estão mais maduras eu não estou falando daquelas que já tem um aspecto eu diria patológico isolamento social mas é da natureza humana se associar então eu percebo que entre a população que está envelhecendo os mais maduros e as pessoas idosas essas cinco competências necessárias para o desenvolvimento de novos negócios e startups elas estão presentes e nós como educadores como pesquisadores a gente pode favorecer e acelerar esse processo e é diante disso e acreditando nisso que nós criamos o programa de empreendedorismo sênior então a gente tem repetido com a população acima de 70 anos um programa educacional que até então a gente oferecia para jovens que queriam se tornar empreendedores para os professores etc agora nós fazemos esse programa com pessoas sêniores que querem desenvolver startups e tem sido um sucesso a gente vai ter o pit day agora em maio depois eu posso passar o dia para o Fernando e ele pode divulgar para o network dele porque vai ter um prazer vai ser um prazer vocês também poderem participar desse compartilhamento do pit day que vai ser justamente a apresentação desses novos negócios idealizados por esse grupo de empreendedoras idosas obrigada o professor foi excelente excelente eu anotei várias coisas aqui e o que eu queria antes de passar para o Gustavo eu queria só recuperar aqui algumas coisas que você falou eu até botei uma aqui no chat para não esquecer mas legal conhecimento habilidade e atitude o famoso chá você traz para a gente o famoso chá e você ressalta doutora Maria você ressalta uma coisa muito legal na jornada da longevidade se tem algo que todos nós teremos é conhecimento nós vamos adquirir esse conhecimento pode ser um científico ou não científico mas você tem o conhecimento todos nós vamos somar conhecimentos aí depois de uma boa jornada você começa a entender quais são as suas habilidades o que realmente eu sei fazer ou não eu tenho um amigo que estava me mostrando aquele esporte que você sai correndo sobe pela parede pula para um lado pula para o outro eu até fico me imaginando fazer mas eu tenho que combinar com o meu corpo e com a parede porque é bem capaz de eu desmontar lá em cima então quais são as habilidades que nós temos conhecimento habilidade e atitudes né doutora aquela atitude que de uma certa forma a gente vai sendo vai se lapidando para se adequar dentro de um determinado esquema ou não eu sempre foi muito irreverente mas enfim então essas três variáveis são as variáveis que estão aí em todos nós e aí você traz em Carriconte essa é a minha pergunta para você né porque quando eu olho para o Carriconte para o Gustavo Carriconte pessoal eu estou olhando né primeiro ele é o CEO de uma Venture Builder chamada Gutenberg Venture focada aí na área de metaverso mas eu também olho para ele como o fundador do ResumoCast que é um programa de sucesso é um podcast de sucesso então quando eu olho para o Carriconte eu vejo vários livros pulando na cabeça dele ali né ele já leu vários livros já fez vários debates e aí Carriconte eu pergunto para você olha que interessante né a doutora Maria traz uma pérola para a gente algo muito legal algo que merece a gente parar e brincar com isso e se em cada debate que eu faço eu fico tentando me perguntar aonde está o néctar daquela orquídea que eu vou guardar e vou levar para poder trabalhar ela e o que ela nos traz é que no chá conhecimento habilidade e atitude cara vamos carregando isso na vida maravilhoso aí entra uma variável que é a variável crítica nesse processo que faz com que a doutora monte lá os cursos dela e faz com que a gente seja militante nessa área que é a falta de coragem ou melhor ainda a dificuldade de assumir uma coragem perante uma sociedade que é extremamente etarista quer ver um exemplo interessante quando você pensa em chamar as pessoas para montar o seu negócio a pressão familiar é muito grande da sociedade mas você vai fazer isso olha a mamãe está até tentando eu vejo demais isso porém mas quando eu estou no hackathon da vida e que está todo mundo junto e embolado ali independente da idade a gente sai fazendo e construindo ali naquele ambiente aonde eu não tenho a cobrança de uma sociedade e eu estou ali muito mais despojado a brincadeira corre solta então eu te pergunto Gustavo você que é um especialista você que tem essa biblioteca maravilhosa atrás de você e está na sua cabeça pelas entrevistas que você já fez dentro dessas cinco variáveis que a gente vê no livro do DNA do empreendedor que hoje estão presentes em qualquer idade como é que a gente quebra com esse medo dando choque elétrico alguma coisa você tem alguma sugestão aí a doutora falou assim pessoal estou brincando o que você acha Gustavo como é que a gente dissolve esse medo esse medo é um medo introjetado aí a gente está falando da psicologia ou é um medo que a gente tem que quebrar com as questões estruturais o que você acha Gustavo eu acho que é dicas práticas agora né sessão de dicas a bala de prata aquela que vai resolver todo o problema mas existem eu consigo visualizar algumas ações né eu gosto de transformar ideias em ações a grande pergunta é os comos da execução tanto quando a gente tem uma ideia de negócio a hora que eu pergunto os comos que aquela ideia vai ser executada em um negócio real essa é a verdadeira conexão entre as ideias os livros e as ações na vida real e nós somos um negócio eu eu me entendo como um negócio eu tenho ideias eu tenho convicções crenças limitantes possibilidades mas a questão é o como transformar essas ideias todas aí em execução e aí eu penso assim ô Fernando como vencer o medo tá vamos lá dicas práticas junte-se com quem possa te inspirar e demonstre alguma competência comportamental que você queira adquirir o contrário também é válido se você se associar juntar passar a maior parte do teu tempo convivendo escutando seguindo tá muito de moda seguir hoje em dia e sendo impactado pelas ideias que te levam por exemplo a competências ou atitudes que possam prejudicar a execução dessas competências inevitavelmente nós somos seres humanos que a gente aprende observando as crianças aprendem assim a competência da observação eu acho que inevitavelmente você vai se comportar de uma forma com mais medo então junte-se a ecossistemas eu dei um exemplo aqui de algo que já teve muito em moda talvez hoje em dia não mais os masterminds mas os masterminds eles já remontam a muitas centenas e milênios atrás os apóstolos lá da época de Jesus Cristo eram os masterminds então o mastermind é junte-se com pessoas que tem a ideia as ideias ou demonstre algumas competências que você queira adquirir isso eu acho que pode te ajudar a vencer teu medo aqui ecossistemas como o da FCJ ecossistemas que reúnem aqui essas discussões sobre etarismo sobre senior techs eu acho que até acaba afetando acho que a tua própria atitude para encarar esses medos nós somos seres fantásticos o Fernando agora com a evolução da inteligência artificial eu vejo como a mente humana ela é fantástica então a gente está na linha de frente aqui da vida diante de uma situação de um problema minha pergunta é imagina você tem um problema para resolver você vai dizer ah eu preciso pensar eu não vou resolver eu vou não o ser humano tem essa atitude de puxa realmente eu estou aqui nesse problema foi demitido agora vamos lá tenho que lidar com isso eu tenho que entender onde é que vão vir meus recursos como reduzir meu custo de vida como me expor ao mercado então o ser humano ele vai para cima naturalmente eu acho que essas coisas estão dentro da agenda e uma das formas de vencer esse medo é tentar encontrar essas tendências naturais e momentos no passado onde a gente demonstrou essas competências e tentar resgatar esse momento e pensar como é que a gente agiu em determinados momentos principalmente quem tem uma história de vida mais longa essa história de vida mais longa é uma inteligência artificial por si só que não está disponível aí na internet então acesse a sua própria inteligência artificial e eu acho que pense em como é que você agiu as emoções como é que você se sentiu com quem você se relacionou e como é que você resolveu problemas do passado e use esses exemplos aí para lidar com desafios e problemas do presente então mais ou menos nessa linha assim o que você acha Gustavo excelente eu gosto muito de contextualizar o debate num momento histórico entre ser natureza e ser uma construção social é muito importante a gente entender que esse debate que a gente está tendo hoje com essas competências habilidades e medos e restrições tem data de nascimento revolução industrial você tem aí uma quebra de paradigma você vai ter aí várias restrições e aí você divide essa sociedade em três grandes categorias você vai ter um período onde você tem que estudar você trabalha e depois você vai aí para os aposentos então até hoje a gente está amarrado com esse tipo de modelo numa sociedade digital exponencial como é que a gente começa a quebrar isso e aí Gustavo você traz para nós e muita gente que tem colocado aqui as perguntas de reflexões o Cleiton a habilidade é saber aplicar o conhecimento e a atitude você traz para nós a seguinte questão vamos nos olhar vamos se juntar vamos nos conectar e vamos estar dentro dessas comunidades que essas comunidades podem me apoiar então a gente está dizendo como criar espaços para isso acontecer e é o que exatamente a professora Maria nos colocou ela criou um espaço lá na universidade para fazer essas questões florescerem quase como se fosse doutora meu orquidário eu tenho aqui um espaço controlado e ali eu fico trabalhando para minhas orquidias conseguirem dar flor conseguirem crescer fala um pouquinho doutora dessa questão aí do medo e dessa aventura para essa jornada obrigada Fernando e acho muito legal você trazer esse conceito da questão da construção social porque concordo com as coisas que o Gustavo colocou e acho que é isso mesmo cada um tem a sua eu não vou chamar de inteligência artificial mas na sua própria história você pode buscar algumas das respostas entretanto essas pessoas elas viveram ao longo de um contexto sociocultural histórico com paradigmas e ideologias que fazem com que essas pessoas sejam mais proativas ou menos proativas certo? então e nem todas as pessoas viveram num ambiente favorável ao desenvolvimento de suas próprias iniciativas eu posso dar como exemplo por exemplo o ex-marido da minha filha ele é o que eu brincava e brinco ele até hoje ele é o típico funcionário público porque não é que estou funcionando porque é isso tá gente mas na conversa minha e dele o medo de gerar próprios negócios e correr riscos ele foi ele foi de uma geração de uma família onde a estabilidade era a chave da história o empreendedor nato ele corre riscos ele assume riscos e a gente tem modelos eu diria sociopolíticos em nações que não quer que isso aconteça e isso é aprendizado e introjetado em gerações né quando a gente começa esse programa de empreendedorismo sênior na universidade e o Fernando colocou muito bem aí eu nem diria que é um espaço tão controlado assim mas é um ambiente onde nós estamos desenvolvendo novas metodologias para gerar essa chama esse start inicial em quem cresceu num ambiente onde isso não era muito positivo ou muito apoiado nós temos que lembrar disso e assim e à medida que essas gerações vão e isso funciona para cada geração então a minha geração já cresceu num outro momento sócio-histórico ela é diferente daquela que hoje eu estou trabalhando com meus clientes nesses programas que estão na casa dos 70, 80, 90 anos então isso tem que ser contextualizado sócio-historicamente então negócios eles florescem em épocas de formas diferentes em épocas diferentes da história da humanidade a gente não pode perder esse contexto ao tentar promover ações que promovam a Senior Tech no nosso globo na nossa terra eu vou falar assim doutora excelente eu tenho até que me desculpar aquilo que você tinha feito aqui uma pergunta e eu passei direto aqui eu acho que já está no contexto mas o que é legal para todos nós que a gente está discutindo aqui é essa questão cada um de nós é individual cada um de nós tem um DNA e tem uma história o quanto que eu valorizo essa história então pessoal a gente está chegando aqui no final do nosso debate e o por exemplo nós aqui na Senior Tech Venture nós estamos focados o nosso objetivo aqui é identificar selecionar investir em startups que apresentem soluções para as necessidades de demanda do público sênior essas startups a gente denomina Senior Tech são aquelas que estão focadas nesse público nesse oceano azul nesse oceano prateado cheio de oportunidades e que a sociedade ainda não olha para esse segmento então 90% ou até mais dos casos nós seniors nos adaptamos às tecnologias nós seniors nos adaptamos ao que é oferecido e não ao contrário nós queremos produtos e serviços adaptados ao nosso jeito de ser com o nosso conhecimento adquirido com a nossa habilidade construída e com as atitudes que nós soubemos avançar o que é muito interessante Gustavo e professora Maria é o seguinte eu dou aula em várias palestras eu faço muito essa brincadeira pessoal eu queria que vocês montassem o seu currículo para mim o que é um currículo não cabe você é maior do que é aquele pedaço de papel onde você vai botar aquele seu recorte então o currículo nada mais é do que um recorte da sua vida e assim que o grupo faz e me manda eu me pergunto por que você recortou aquilo e não recortou uma outra parte da sua vida por que você prioriza A e não priorizou B para botar no papel e o que eu detecto Gustavo e Maria e os nossos participantes quase sempre na maioria das vezes eu vejo aquele recorte é a apresentação de algo eu fiz aquele recorte porque eu estou me espelhando lá fora na expectativa de algo que possa estar alinhado comigo é a expectativa de de repente arranjar um emprego a expectativa de me apresentar e o mais interessante 99% das pessoas apresentam um currículo para o mundo que está acabando com competências e habilidades que não tem mais então você se pergunta o quanto que nós estamos engessados ainda no modelo cartesiano linear tradicional que aí doutora e Gustavo acarreta todos esses medos porque afinal de contas eu fui construído num determinado modelo que é diferente por exemplo do modelo da minha filha eu fui construído num determinado modelo um modelo que não me permitia errar um modelo onde eu tinha uma série de restrições e hoje eu vivo numa sociedade onde o indivíduo foi empoderado através da tecnologia de forma impressionante então eu fiz essa reflexão final eu passo aí para o nosso amigo Gustavo Carriconte você tem aí seus dois minutinhos para consolidar e depois a professora e a gente vai fechando legal seguindo na linha do que o Fernando falou eu acho que o currículo do mundo que não está acabando é uma das profissões que não vai acabar de empreendedor olha o conceito é muito simples não precisa de ler milhões de livros definições complexas o empreendedor ele resolve problemas o empreendedor resolve problemas todos os filmes de ficção científica por mais futurísticos que eu já assisti na minha vida todos eles têm problemas então o futuro é inerente a raça humana a gente sempre vai se deparar com problemas e por quê? porque a gente busca essa fronteira essa barreira é como se nós estivéssemos em uma floresta tentando sempre achar o limite dessa floresta quando a gente chega no limite a floresta aumenta mais um pouco isso eu acho que nos leva ao próximo estágio que melhora condições de vida de todas as pessoas eleva o nosso grau de satisfação na nossa jornada de vida então o empreendedor o currículo dele adquirir as competências que vão o proporcionar a identificar problemas de uma forma eficiente realizar perguntas sobre esses problemas e criar soluções para esses problemas isso sempre vai existir e adaptabilidade então adaptabilidade é tudo porque os contextos os cenários se modificam então esse é o meu currículo a última ideia que eu quero deixar aqui é que idade gente é apenas um número idade é apenas um número a sabedoria e a experiência que é o conhecimento e as habilidades é o que traz a riqueza para tudo que a gente está construindo então é a questão de óptica é o copo mais cheio ou o copo mais vazio vou deixar essa reflexão aí muito obrigado pelo convite espero voltar sempre aqui Fernando muito bom parabéns pela iniciativa Gustavo doutora Maria por favor eu vou fechar com uma frase assim que eu amo desde quando eu tinha quatro anos de idade que é ir aonde o homem nunca foi que é o lema da jornada nas estrelas desde a primeira versão e para mim esse é o lema é o tema do empreendedor é ir aonde o homem ainda não alcançou e como o Fernando colocou faz parte da natureza humana o Fernando e o Gustavo resolver problemas nós somos seres concebidos sei lá porque né que fomos desenvolvidos para resolver problemas isso é da natureza humana então eu acredito mesmo que todo ser humano tem uma natureza empreendedora entretanto o contexto socioeconômico político poda isso sabe e é nesse sentido que eu insisto tanto em desenvolver programas ações educativas e tudo mais para acender essa chama que é da natureza humana e isso não significa só começar novos negócios então mesmo você sendo entre aspas funcionário de uma empresa ou funcionário de um serviço público você pode empreender ali eu sou absoluta convicta e acredito que o empreendedorismo faz parte da natureza humana e vamos contribuir para que avance cada vez mais em níveis de maior complexidade obrigada adorei demais participar é legal doutora Maria Gustavo nossos participantes são pérolas maravilhosas eu dou um curso professora e Gustavo eu dou um curso aqui no Rio de Janeiro que se chama como gerenciar sua carreira como uma startup e aí Gustavo uma das coisas que eu insisto para a galera é o seguinte você tem que ser apaixonado por problema você tem que ser um profissional apaixonado por problema saia e saia apaixonado por problema então eu falo para os meus alunos seja apaixonado por problema quando eu convido as pessoas para participar de um hackathon elas dizem mas eu não sei eu falei cara você só tem que ter uma habilidade nesse hackathon é ser apaixonado por problema aí a gente vai simbolar lá e a questão ela vai avançar bem terminando só avisando que o nosso próximo senior talk falta só confirmação mas o nosso tema vai ser desobedeça não seja aquilo que a sociedade espera de você é um livro do Maurício Bienvenuti eu estou tentando convidá-lo para vir fazer esse debate conosco acredito que ele venha sim para a gente pensar ou seja essa questão do medo está muito ligado desobedeça não deixe a sociedade não seja aquilo que a sociedade espera de você e você tem que quebrar com esses paradigmas todos aí então pessoal muito obrigado a todos vocês estamos encerrando essa nossa senior tech eu de coração agradeço a doutora Maria e o meu ilustre amigo Gustavo Carriconte obrigado obrigado